Foi lançado esta semana no mercado de Unaí um novo produto que alia aromoterapia e cromoterapia. Trata-se de um sachê composto de ervas calmantes e essências naturais, que tem a função de proporcionar bem-estar através das cores e aromas. Trata-se de um sachê composto de ervas e essências naturais, que tem a função de proporcionar bem-estar através das cores e aromas. Denominado sachê anti-estresse, ele é o primeiro produto de uma empresa também recém-criada, a Vida Natural, que tem como projeto a criação de diversos produtos feitos a base de ervas, essências, alimentos naturais, objetos de decoração para harmonizar o ambiente, enfim, proporcionar bem-estar, diminuir o estresse diário, mantendo o equilíbrio físico e mental. Um outro produto também que já está fazendo grande sucesso é a rapadura artesanal, livre de conservantes, totalmente natural. O sachê anti-estresse e a rapadura artesanal já podem ser encontrados em farmácias, drogarias, hotéis da cidade e também está sendo adquirido por diversas empresas que estão presenteando seus colaboradores. Faça o seu pedido pelos telefones 3677-2592-9962-1060 ou 8823-0776. Vida Natural, o prazer de viver naturalmente.